Ar-condicionado, digital de duas zonas, picape Hilux SR 2024, do sistema de tração 4x2, 4x4 e reduzido. Câmbio aqui, a manopla no sistema de grelha, bem tradicional. Ela vem numa pintura metálica e no grafite. Hoje, aqui na concessionária Zeni Motors Toyota, em Foz do Iguaçu, no Paraná, para te apresentar ela, que é a picape líder do agronegócio. E uma versão muito difícil de encontrar nas concessionárias, porque ela vem sempre por pedido para produtor rural. E esta aqui veio para faturamento pessoa física, caso queira. Ou você, que tem as condições do CNPJ, produtor rural, ela está aqui no chão, disponível para você. Engana-se aquele que acha que ela é muito básica. Ela dê acesso, sim, mas tem bastante requinte, tem tecnologia, é uma picape que vai entregar conforto também, mesmo para o trabalho duro. É isso aí. Hoje, picape Hilux SR 2024, nos mínimos detalhes! Hilux SR 2024 Um modelo raríssimo de se ver no showroom das concessionárias, mesmo porque ela vem sempre por pedido, faturamento direto da fábrica. E aqui, uma oportunidade de negócio, com valor mega, mas mega competitivo, que eu já vou apresentar para vocês no início desse vídeo. Olha só, esta aqui, já nesta cor, chega para o consumidor final, pessoa física, no caso, este modelo, a R$ 274.200. Agora, você, um produtor rural, o CNPJ, pode adquirir com 10% de desconto. E aí, ela fica R$ 246.780. É isso mesmo! R$ 246 para você levar esta picape raiz bruta aí para a sua propriedade e usar ela como uma ferramenta de trabalho, ou você, picape entusiasta, que gosta do modelo. Esta aqui me chamou a atenção. Então, o tom sobre tom, com roda e grade, tudo combinou com ela, com a cor da picape. E a gente vai conhecer em detalhes. Então, aqui com a câmera, olha só, como eu disse, esta cor combinou com os detalhes e com a roda, que a gente já vai mostrar na lateral para vocês. Conjunto óptico aqui, ele é mais suprimido, ele é em três parábolas, com lâmpada halógena, compartilhando indicação de seta. E mais abaixo, farol auxiliar. Aí, aqui sim, é um pingo de LED, que realmente chama a atenção quando aceso. E temos sensor de estacionamento dianteiro. A grade, então, é mais sóbria, a logo é bem tradicional. Não temos o TSS da Toyota, então aqui ela é mais simples. Apenas o piloto automático de cruzeiro tradicional, isso você tem. Então, a grade fica com esse acabamento metálico, que combinou com a picape. Comente aí abaixo do vídeo, o que você acha. E dá para perceber que essa pintura combina com o retrovisor e roda, pessoal. Olha aí. Conjunto mecânico é valente, já conhecemos, não teve mudança. É um bloco quatro cilindros, 2.8 litros, turbo diesel, que rende 204 cavalos a 3.400 RPM e 50,9 kgfm a 2.800 RPM. O seu consumo na cidade é 10,1 km por litro e na estrada é 11,3 km por litro. E o câmbio aqui é de seis velocidades, com conversor de torque. Aqui de lateral se mantém todas as mesmas medidas. E o que eu gostei nessa versão é que ela já vem com estribo lateral e rodas de liga leve, que combinou com o modelo. Olha aqui, que bacana. Ela vem numa pintura metálica, aí no grafite. E é aro 17, com a medida de pneu 265, barra 65. Temos para barro, que já vem nela, bedzinha Hilux, que não pode faltar. Retrovisor, ele vem no natural aqui, que se assemelha muito à pintura da grade, cara. Mas é no natural, mas combina bem mesmo. Maçanetas na cor da picape e o estribo, né? Permanente, reforçado, bem estruturado, que é bacana ter também. Coluna B, em preto fosco. Aqui atrás, freio a tambor, que é a concepção da nossa Hilux. Fica bem aparente, chassim duplo, soldado reforçado. E o step é roda de ferro, pessoal, olha aí. Mas acredito, é, é a mesma medida de pneu, porém é suprimida a roda ser de ferro, tá ok? E aqui é para barro, assinado Hilux, pessoal. E o grafismo que não pode faltar, 4x4, que sempre está presente. Aqui na traseira, não tivemos mudanças. E esta versão tem bastante cromado aqui atrás, diferente lá da frente. A lanterna, bem tradicional, na vertical, em três parábolas, com lâmpada halógena. Abaixo, para-choque, com sensor de estacionamento. Como eu disse, bastante detalhe cromado no puxador. Câmera de ré alojada, discretamente. Olha aí, terceira luz na tampa. Abrindo aqui então, vamos lá? Opa, cara, é pesado isso aqui. Não temos a contramola, cara. Ela despenca, tem que cuidar. É pesada mesmo. O bom aqui, que vem já com o protetor de caçamba, né? Coisa que a S10 de entrada, LT, vem com lata aparente. Então aqui, já está protegida. E a capacidade dela é de mil litros, pessoal. Ou mil e cinco quilos. Tá? Bem aproveitável, bem profunda. Só que é um tanto raso aqui, né? Não é... tem picapes que é mais alta a aba lateral. Temos aqui fixação para amarração de carga. Está presente. Beleza? E vidro traseiro, temos desembaçador. Que realmente é útil. Fechando então. Bora conhecer em detalhes internos o nosso modelo. Esta é a chave da Hilux. É do tipo canivete de lâmina reta, com abertura, travamento à distância e identificação da buzina. Essa é a chave principal. A auxiliar, a reserva, é do tipo bem tradicional mesmo. Tá? Mais suprimida. Que para dar partida se faz necessário o uso da lâmina, pessoal. Vamos lá. Olha aí. Hilux em ignição. Seu quadro de instrumentos é bem tradicional. Ao centro, computador de bordo. Que para navegar lá, utilizamos os comandos aqui no volante. Que aliás, vamos conhecer dando uma passada então. Para baixo, eu tenho aí a parte de trip, as parciais. O indicativo de economia. Eu tenho aqui, ó, a segunda parcial no modo eco. Estressamento do volante. Ele me dá lá a inclinação das rodas. Isso aqui é útil na travessia aí de uma pinguela. Ó, e aqui velocidade digital que eu gosto de deixar. Para a direita, a bússola, para quem quer se orientar. Mídia. E aqui advertências, que ela pode dar aí ao condutor. Tá? E configurações. É isso. Aqui, no volante, do lado esquerdo, parte de mídia, volume, modo mutar, comando de voz, realizar, finalizar chamada. E aqui eu utilizei para navegação no cluster. Abaixo aqui, tradicional já, né, na linha, é o controle do piloto automático de cruzeiro. Onde você seta, cancela, acelera, né, e retorna. Tudo por aqui. E ele acompanha o volante, ó. Como você vira, ele vira junto. Então fica sempre à mão, tá? Assistência hidráulica, tá? Não se modernizou a Toyota nesse sentido. Aqui é raiz mesmo. E a coluna tem regulagem de altura e profundidade. Ok? Nas portas aqui, tudo é rígido. No material, que é um fake de couro. Mas é rígido, rígido, sendo macio no apoio-abraço. E a SR, revestimento em tecido, para quem gosta. Lidros elétricos, sendo automático do motorista. Travamento da porta, espelho retrovisor, elétrico. Aqui é em metal mesmo. Porta-garrafas, porta-objetos. Banco com regulagem de altura e profundidade manual. Ok? Aqui é o sistema para auto-limpeza do catalisador, para eliminar odores. Bip de estacionamento e regulagem de altura do farol. Ok? Bucal de abastecimento e cofre do motor. Aqui é legal que ele tem um sistema que você coloca a sua bebida e ela mantém refrigerada aqui com o vento do ar-condicionado. Você coloca aqui um refrigerante, por exemplo, uma água, ele vai receber o ar frio do ar. É legal isso. E tem dos dois lados, para você e para o carona. Bem bacana. Aqui, tudo no rígido, como é a picape. Uma picape bruta. Chegou aqui no nosso Paraná, terra vermelha, sujou isso aqui, passa um pano úmero, de boa, acabou. Está resolvido. Porta-luvas superior, aqui, climatizado, pessoal. Olha lá. Então, aqui você coloca uma fruta, uma barra de chocolate, em viagem, vai manter refrigerada. E abaixo, porta-luvas, ó, desce naturalmente, não tem iluminação. Ok? E o bacana é que tem gente que gosta, ele vem com chave. Você pode trancar aí. Ao centro, já é o restregu da marca, o reloginho azul que não pode faltar. Chave de triângulo, está aí. Olha aí. A mídia aqui, diferente da SR que avaliamos cerca de um ano atrás, aqui é a mais atualizada que vem nos veículos Toyota, com pareamento sem fio, né, com Android Auto e Apple CarPlay. Ela interage bem com o veículo, tem aqui informações de condução, de consumo, a tendência, gráfico. É bem completa para você. Sensível ao toque. Ajustes, tem a parte de configuração, parte de som, você faz aqui a mesa de som, sistema e veículo. Abaixo, ar-condicionado, digital de duas zonas, mesmo na SR. Olha só, vai anotando aí. Bacana isso, tá? Olha aí, modo automático, dual zone, cara. Dual zone, nessa versão bem de acesso. Beleza? Show! Comutação aqui do sistema de tração, 4x2, 4x4 e reduzido, eletronicamente, está aí. Tomada universal de força, controle de tração e estabilidade, pinar diferencial traseiro e assistência de descida. E aqui um auxiliar USB do tipo A. Ok? Abaixo aqui, um nicho à frente, dois porta-copos, botão para modo eco e power, dando um toque aqui, ele me dá lá, eco, priorizando economia e combustível. Desligando, ele fica no normal. E habilitando power, fica lá, PWR, vai priorizar mais performance. Então, são três modos de condução. Um normal ou um desses dois aqui que você opta. Beleza? Câmbio aqui, a manopla no sistema de grelha, bem tradicional, com modo sequencial para cima, faz marcha para trás, reduz de seis velocidades, como eu comentei com vocês. Beleza? Freio de mão mecânico, como toda picape bruta tem que ser. Aqui, um nicho, pessoal. Beleza? Põe abraço, bem largo para você, o carona. Olha aí, boa litragem, bom volume. Bacana! Olha aí, banco, tecido, cara, agora que tecido é esse, cara? Tecido forte, cara, bacana mesmo, olha aí. Show, olha lá atrás, bem clássico, né? De abas firmes, boa densidade de espuma. Da cintura para cima, é no claro. Alça de segurança, está para todo mundo. E para sol, com espelho oculto, mas não tem iluminação. Paflom central, com luz aqui tradicional, né, que vai abrir, acender com a porta. Beleza? E aqui, porta óculos. Para o motorista, aí só a cinta aqui para acomodar o documento. E retrovisor aqui, bem tradicional, simples, não é o eletrocrômico. E o carro também já vem com a tagzinha do sem parar, para você habilitar e colocar crédito aí nas cancelas automáticas em viagem, ok? E aqui, ó, batendo mais uma vez a visão de quem vai na condução. Desligando. Aí, beleza! Agora, vamos ali para trás para ver como está o espaço e o conforto na segunda fileira. Bora lá! Que se repete igual na porta da frente. É rígido, sendo macio no apoio-abraço. Acabamento em preto brilhante. Túnel central, considero discreto, espalhado. O bom do tapete que cobre o túnel, isso é legal que protege. Fixação por isofix, apoio de cabeça e sim, três pontos para todo mundo. E olha aqui, ó. Ainda vem com apoio-abraço para a diretoria com porta-copos. Show! Aqui, quase um palmo. É, dá para se dizer um palmo, né? Um palmo bem aberto. Eu com o I70, banco regulado para mim. Temos conveniência, cabideiro, ó, nos dois bancos. Tá aí. Poxa, é uma forração grossa, cara. Quase uma lona isso aqui. Realmente, bem firme o tecido. Ao centro, nada de saída de ar-condicionado, né? O projeto não contempla. E aqui, temos as alças na coluna e no teto, que isso aqui é bom. E aqui, luz de palco. E altura para a cabeça, vamos lá. Eu com o I70, olha aqui. Em seis dedos com folga, né? Então, acredito eu, que um adulto de até 1,80m, 82m, vai como? Vai de boa! E chegamos ao final, com esse vídeo de primeiras impressões. Com a nossa Hilux SR. Um modelo difícil de encontrar nas concessionárias. E aí, o que você achou da picape? Levaria ela para a sua propriedade? Você, pessoa física, pagando na casa de 274. Ou, produtor rural com 10% na casa de 246 mil reais. Aí, realmente, o valor fica provocante. E aqui, você pode conhecer como ela vem bem equipada, né? Poxa, até ar digital de duas zonas ela tem. Esta aqui, ela é uma versão acima da de entrada. Eu considero ela de entrada, porque abaixo dela tem a Standard. Que é uma picape, realmente, cara, sem nada. A roda é até de ferro. Então, esta aqui é uma acima da Standard, né? Que vem bonitona. Eu gostei desse tom sobre tom com a cor dela. A roda, a estribo lateral. Realmente, fica competitiva a 246. Sem dúvida nenhuma. Tá bom? Fica a dica. E eu quero agradecer a concessionária Zeni Motors Toyota. Aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná. Que me cedeu seu modelo, o espaço, para apresentar para vocês. E até o próximo vídeo. Aqui no canal Autoignição. Tenga de Sal. Tenga de Sal. Tenga de Sal. Tenga de Sal.